Eles caíram, eles caíram Fica lá, fica lá Aqui já ta na boca ai Nossa Fala a boca Nossa ele foi buscar no Rollas Tem mais dois Matei três Boa pra sustentar Mano Matei quatro, matei quatro Mano Matei cinco, matei cinco Mano, eu acho que se ele abrisse nesse cara aqui ó, que ele morreu Rapaziada, como ta ai, Babi e China? Eles caíram, eles caíram Ó, esse aqui é uma... Mano, olhe Mano, é porque o Todinho morreu vincincado né mano Mas se o Todinho tivesse vivo ó, eu matei o primeiro que veio E mano, o Todinho treidava o segundo né mano Ó lá, ai eu morri mano Caralho que merda hein mano Tchau